Olá, galerinha do oitavo ano. Hoje nós estaremos corrigindo o exercício da nossa aula do dia 7, onde nós falamos sobre o pronome complemento direto e indireto. Nesse caso, nós vimos a familiaridade com a língua portuguesa e vimos que o uso do pronome é para substituir um objeto direto ou um nome que já foi dito anteriormente. Vimos que, por exemplo, primeira pessoa utilizar me, segunda pessoa ter, terceira, lo ou la, se for feminino, la, masculino, lo, nosotros ou nosotras, nos, vosotros, os, eles, 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 los, olas. Nós vimos isso, como utilizar. E aí, tinha uma sucessão de frases que era para que vocês colocassem. A utilização do pronome de uma maneira correta. As palavras destacadas, mamá, feminino, singular. Então, eu vou utilizar o pronome la antes do verbo e não vou reescrever a palavra. Porque se substitui o nome, não é para reescrever. Então, de olho a la me para ir ao cine. Substituir a palavra mamá pelo pronome complemento direto la. Andrés, Andrés, vió aqui em La Calha. Andrés, te vió em La Calha. Vou ir a visitar mis parientes. Olha, eles, então vou utilizar los. E sempre, galerinha, como eu falei antes, antes do verbo. Los voy a visitar en las próximas vacaciones. E não esqueça, não é para escrever o substantivo. Porque se você está substituindo, ok? Mi padre comprou um coche nuevo. Mi padre lo comprou. Ae viu na obra de teatro. Feminino, terceira pessoa. Ae la vi. Só. Mi hermano conoce a tus hermanas. Mi hermano las conoce. Os vi comi tío. Olha lá, substituir vosotros. Os, mi, antes do verbo. La veo en la película en casa. La veo en casa. Então, não precisa substituir. Escreva, né? Ó. Tengo o nome de animal. Quando la rueda se pincha, me tiene que utilizar. El gato. Vamos lá, galerinha. Em relação ao objeto indireto, a mesma coisa. Vamos à correção do nosso exercício. Aqui na página 100. Fazer a substituição, agora, dos dois pronomes. Legá-las uns livros. A mi hermana e a mi. Opa, a nosotras, né? Nos legá-las um livro, sempre, antes do verbo. Esta noite vamos levar frutas para a Ana. Esta noite, le vamos a levar frutas. Nosotros preparamos una fiesta para Raúl. Nosotros le preparamos una fiesta. Entrega a Pedro las cartas. Le entrega las cartas. Compraram a nosotros con un coche. Nós compraram un coche. Então, percebam aí a familiaridade da língua portuguesa e a substituição apenas. O exercício 2 era para identificar e substituir os objetos por pronomes objeto direto e indireto. Então, qual é o primeiro passo, como eu falei nesse exercício? Destaca os substantivos. Nesse caso, né? É... Una TV adi. E coloca, antes do verbo, o pronome que substitui. La dependiente te la vende. Compramos la medicina para tu irmã. Então, la medicina, tu hermana. Se las compramos. Esta mañana han entregado los resultados en la puerta prueba a los alumnos. Então, quais são as palavras? A la prueba a los alumnos. Esta mañana, se los han entregado. Fiquem atentos. Destaquem, galerinha, como eu falei. Destaquem. Quais são os pronomes complementos diretos da frase e substituam pelo pronome adequado, tá? Usted envia una carta, ó. Una carta a su familia. Usted se la envia. Ensenho misfotos a Julio e Laura. Então, aqui, ó. Julio e Laura misfotos. Se las ensenho. Então, galerinha, eu espero ter ajudado. Exercício fácil, não é difícil. Se vocês prestarem atenção, quais são os objetos direto e indireto? Qual o pronome que você precisa substituir? Beleza, não tem como errar, ok? Espero ter ajudado. Beijos e queijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.